A presidenta Dilma Rousseff determinou ao Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira que dê toda a assistência à brasileira Ana Paula Maciel. Ela e outras 29 pessoas estão presas na Rússia desde 24 de setembro, acusadas de pirataria depois de terem participado de um protesto contra exploração de petróleo no Ártico. A presidenta também pediu ao ministro Luiz Alberto Figueiredo, das Relações Exteriores, que fizesse contato com o governo russo para encontrar uma solução para o caso. A presidenta também pediu ao ministro Luiz Alberto Figueiredo,